O Cami, foi você que fez essa Eu amo de beat, chocolate até o Natal Quando cago a granita negra na piscina Corros que odeiam minhas roupas no varal Meu cachecão tá no pescoço dessa mina Um gato preto roubou a catana do meu husky Minha costureira só usa roupa de mente A Glock dela tira em um vestido de bloco Tô jogando poker com um rato que somente Abóboras por toda cidade porque é outubro Dia 31 eu sou o mais feliz do mundo Começa de tarde, madrugada, faz barulho Dia 31 eu deixo da BMW Make itin tho na licensing Cosplay de 10 benda party Nem me por toda cidade Dive in WD Make itin tho na licensing Cosplay de 10 benda party Dá meu fan, melódio sabe The treadmill Yo Gostei de despeir na porta A minha fama é lá de sábio